A Escola de Profissionais do Turf é meu xodão, porque eu consegui, graças ao apoio da diretoria, da presidência, caminhar muito para frente. E hoje eu tenho certeza absoluta que a gente não deixa nada a desejar com a nossa escola de jockey, de profissionais do Turf. Nada. Estive em um congresso agora dois meses atrás sobre jockeys e tive a oportunidade de discutir com vários países a respeito de cada escola, como elas funcionam. E não é por nada, mas eu tive a felicidade de ouvir irlandeses, ingleses, sul-africanos vindo falar para mim, nossa, que inveja que você tem uma escola desse jeito, que você consegue trabalhar dessa forma. Até mesmo pelo lado rígido que a gente tem com os meninos, que eles talvez até nem entendam muito agora, mas mais para frente acho que eles vão conseguir entender. Mas tudo se encaixa, sabe? Eu tenho muito orgulho mesmo. E trabalhar com um adolescente, saber que você pode fazer a diferença na vida de uma pessoa, isso é muito importante. A gente tenta formar um ser humano bom lá de dentro, que saia com ética, profissionalismo, respeito. O que a gente tenta pregar lá hoje? Que as portas estão abertas, que eles podem voltar sempre, né? E que é o que a gente espera, que eles venham de volta quando eles precisarem de ajuda, quando tiverem uma dificuldade num percurso de um páreo, quando tiverem saindo muito suspenso, que eles voltem para a gente quando precisem de um conselho, seja ele financeiro, seja um colo, que eles voltem para a gente para receber essa orientação. Nesse momento está tomando muito meu tempo, e eu sei que vai tomar até o ano que vem, o latino-americano. A gente vai ter a corrida do latino-americano dia 12 de março, que é complexo para organizar, envolve muita gente, envolve os cavalos de fora que vão vir para cá. Então é bem... E eu nunca fiz, né? Primeira vez que eu estou organizando uma corrida com cavalos do exterior vindo para o Brasil. Então, assim, está me deixando preocupada porque é o meu novo desafio que eu tenho agora nesses próximos três meses. Eu gosto das coisas muito certinhas. De vez em quando não consigo fazer com que elas aconteçam da forma que eu gostaria, mas sou meio caxias, digamos assim. Acho que eu sou um pouquinho brava, assim, dou uma rosnadinha para ter certeza que a pessoa não vai avançar o limite ali até onde pode ir.